Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo do Perebinha E se na estreia pelo City nada deu certo, hoje temos a chance de melhorar e muito tudo isso Porque já estamos no segundo jogo da fase de grupos da Champions League Contra o poderoso PSG aqui no Parque dos Príncipes Neymar, Messi e Mbappé prometem dar show Mas o City tem Perebinha, Debruini, Grealish e também ele cara O Kaique pela direita, um ataque muito forte com um grande meio atacante veterano Ele já está com 36 o Debru, mas vamos que vamos Já se inscreve, já ativa o sininho, já detona no like Bora que bora bater 1200 para desbloquear o próximo episódio o quanto antes E me sigam lá no Instagram para a gente trocar uma ideia marota E confiram também o geração gamer 2 Nosso canal secundário também de futebol virtual Com uma pegada diferenciada Bola rolando Chaves Simons também está no PSG Pereba no domínio, vamos arriscar de longe Soltou a pedrada O goleiro defende Vamos encarar, vamos encarar Vai Pereba, não dá, são muitos jogadores Rolou ela no 10, voltou com o Pereba Não está saindo um chute tão forte Ele já domina, ele vem trazendo Tentou limpar o Chaves Simons Rolou ela pela direita Apareceu O toque é no Pereba Vai, vai, limpando, batendo Ô bola que não vai no gol O chute não está saindo tão potente Tem contra-ataque, tem bola Tem esticada para o Pereba O Mendes já ficou na saudade Perebinha, linha de fundo Deu para trás o passe Gol do Manchester City Bernardo Silva Abre o placar Assistência do Pereba E esse episódio promete ser O redenção, mano Para a gente realmente se firmar aqui no City E começar a desencantar Seja dando assistências E é claro, metendo o gol Tem domínio Já tem o toque para o Kaique Estou acompanhando a jogada Recebeu linha de fundo Limpou Caiu Tem um toque de um pênalti Juizão só dá escanteio mesmo Neymar está em campo ali, hein Neymar entrou já no segundo tempo Aí bola com o Pereba É agora o Pereba vai Dá aquela dancinha Vai, mano Vai, vai, vai Vim, mano Vai, vai Limpou Caiu Deu vantagem O Juizão Bola na área Testada para o Inocente Defender Rilich Recebe de boa Pereba pede Vai, vai, vai Bateu Voltou de novo Na rede pelo lado de fora E o Pereba ficou sentindo ali de fora realmente do gramado Vamos ver se o nosso mini monstro não se lesionou nessa jogada com o goleirão O carrinho, cara Era para ser marcado o pênalti O cara acertou o Pereba com a perna direita E eu estou com medo, hein Acho que ele se lesionou aí para o próximo jogo Pereba, Pereba, Pereba Baixou espaço de sobra Soltou a bomba Goleirão defendeu O Gabriel Jesus tentou o domínio Eu acho que ele saiu com bola e tudo, mano Não estou acreditando que ele perdeu essa jogada e deu tiro de meta para o PSG Neymar tocou para o Mbappé Ele fez o giro O Messi estava pedindo Mas ele bateu para o gol Embora com o Pereba Devolveu Olha o lançamento Vamos acompanhar essa jogada que ela é promissora e muito Cruzamento Vem Pereba Marquinhos antes dele Bola está ainda no ataque do time do City Bola recuada E o Pereba rolou para o Gabriel Vem bola na área Pediu o Perebinha de cabeça Incrível O Inocente buscou essa no ângulo Seria o terceiro gol de cabeça na carreira do Pereba Mas fim de papo A gente não desencanta no City Mas demos a assistência para o gol da vitória Bora de Premier League Jogo contra o Aston Villa E seguimos buscando o nosso primeiro gol Pereba Calcanhar maroto Segue o lance Vamos correr, vamos correr Chega dentro da área Pediu cruzamento Vai Pereba Não deu bom Volta de novo Aí o Mini Monstro Tentou levantar ela para um chapéu Voltou de novo com o City Bola para ele Solta pedrada Voltou mais uma Caraca moleque A sobra está vindo todas Mas não está dando para finalizar certo Escanteio cobrado Pereba Gol do Manchester City É o primeiro de muitos Perebinha desencanta Deu assistência na Champions E agora o primeiro gol também Vai meu Mini Monstro Vai meu Mini Monstro Cruzamento passou por todo mundo Sobrou para o Pereba dominar na direita E bater com a canhotinha Olha só A gente estava ali como quem não queria nada Movimentamos no momento exato E tocamos no cantinho do goleiro Limpou Limpou Seguiu no lance Dá para dar em gol Essa bomba Em dois tempos O Aiden Defende Segundo tempo Vem o City Pereba tentou tabela Voltou de novo com ele Aí para o De Bruyne Defendeu Saiu errado o goleiro do Aston Villa Bola com o Pereba Dominou Bateu em cima Da marcação Volta de novo Essa bola é nossa Aparece ali o passear Não era para mim não Não é possível Temos contra-ataque Temos boa bola Pé de Pereba Sozinho Dominou Vai fazer Limpou Nada Bateu de primeira O goleiro busca É lá no canto Vamos lá Vamos lá Dá opção Toma de primeira De Bruyne devolve do mesmo jeito Aí boa bola O City vai começando a entrosar Vai começando E tamo de letra Olha o golaço Tirou 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 Essa seria um gol Puskas Volta de novo O City só pressão O Aston Villa só se defende Bola com o Pereba Tentou A bicicleta O zagueiro tira antes Cavou a falta o Pereba Tentou o giro ali É bola curta Rápida do De Bruyne Chutamos Prego Segue o lance Saiu errado de novo Pereba dá opção Grilich Deixa com o Perebinha Aí vamos limpar Tentou Opa 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 Juizão não deu Falta Toma aí Toma aí Vai Segue o lance Bate pro gol Bate pro gol Acertou a orelha Do Pereba E deve ter ardido Pra caramba Ainda mais na Inglaterra Que faz um certo frio O Pereba Tá até de luva Vai acabando o jogo O Aston Villa Tá ali no ataque O City se safa E fim de jogo O Pereba decide 1 a 0 Primeira vitória Eu peço desculpas A vocês mano Alguns episódios Eu tô gravando Gripado No limite No limite da minha voz Mas é que essa série É tão incrível Que não tem como A gente parar 1 a 0 Pra cima do Aston Villa São 11 pontos Aliás A 11ª posição Com 8 pontos O City Começa a subir Dois amistosos Menos aí da seleção 3 a 0 Pra cima da Argentina E 2 a 0 Pra cima do time De Lewandowski A seleção polonesa Agora vamos Pra FA Cup Primeira partida Do Pereba Defendendo o time E é um jogo Contra um time De uma divisão Bem inferior O Preston North End Então bora lá Rapaziada Pra quem não tá ligado É jogo único Vencer o Passor Se der empate Tem prorrogação Se persistir Disputa de pênaltis Tô contigo Tô contigo Bota essa pra correr Vamos aproveitar Que o adversário Na teoria inferior E vamos tentar Lavar a égua aqui Mano Já vem o Pereba Limpou o primeiro Limpou o segundo Vem o terceiro Dá uma ameaçada Um coice pra trás A bola é boa O Kaique devolve No Pereba Pra finalizar Limpou Bateu Espalmou O goleiro Já deu pra ver Que é fácil Chegar nessa defesa Adversária Temos uma falta E pode ser boa Vai ser cruzamento O Pereba tá livre Rola pra bater De primeira Nossa Mano do céu Grealish Dominou O Pereba tá de boa Tá pedindo Rola pro pai Tentou outra finta Jogadaça Levantou pra área Tirou a zaga E a sobra é nossa Caiu Tá na vantagem O Pereba de boa Agora vai pra pregar Ela no gol Marcação Tira O Pereba recupera O juiz da falta Mano O que que é isso Aonde ele viu falta Vamos ver o lance Aonde Ah velho Perebinha desarmou ali Já tem o Grealish Pedindo na frente Bolão Do Pereba Vai 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 Não foi O zagueiro fechou a porteira E termina o primeiro tempo De jogo fácil A gente não tá fazendo gol O time do Preston Veio só pra se defender Eles não passam no meio campo Mas a gente não tá criando O que se esperava Vamos ver agora Vai na segunda etapa Primeira jogada O Pereba já leva vantagem Aí toca Vamos acompanhar o lance Bola um pouco mais recuada Cavadinha por cima De boa De boa Essa Pereba livre Sobrou Bateu no zagueiro E a defesa afasta mal Aí tem bola A Pereba Ameaça já pro corte Pro chute Não Deu bom Essa jogada Outra bola de graça O Preston só joga assim no balão O Pereba vem aqui no meio campo Pra buscar o lance Vamos distribuir Bota lá com o nosso Latera Ele domina Já acompanha o Kaique É bola com ele De Bruyne pediu Pereba tá sozinho Vai De Bru Vai De Bru Pereba perdeu Perebinha Perebinha De Bruyne Deixou ele na cara Do gol Batemos com o pé Ruim Que é a canhota Se bem que ele é ambidestro Não tem desculpa Não tem desculpa Pra perder um gol desse Enfiada de bola É top Aí o Pereba Na área Cruzamento Rasteiro Ele tava preparado O zagueiro corta antes A sobra é do time adversário E olha só o que acontece Hein mano Quem não faz Pode levar O time do Preston Norte Tem uma cobrança Espetacular De falta E o Gabriel Jesus Entrou no nosso time Olha a batida ali Defendeu o Ederson Segue 0x0 A gente tá passando vergonha E não tá vencendo esse jogo E olha onde o Ederson Mandou essa bola Incrível cara Nosso atacante Vai chegar Chegou Levantou ali Goleirão Defendeu Agora não é possível Agora não é possível Gabriel Jesus Rolou pra Ah Gabriel Jesus Ah Gabriel Jesus Ele recuou Pro goleiro Ao invés de acertar O passe no Pereba Jogo tá acabando Já estamos nos acréscimos Aí Gabriel Jesus Pereabinha Vamos Vamos Bota essa na ponta Vai que vai Vai que é tua Pereba Preparou Rolou pro meio Vai 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 time Finaliza Finaliza Termina o jogo Vamos pra prorrogação 0x0 Preston Norte Tá de parabéns Segurou o City Segurou fácil Já o início aí Primeiro tempo da prorroga Pereba Pereba bota o Gabriel Jesus Pra correr E ele não corre Bola recuada Vai vai Mano Acredita Essa entrega de paçoca Tá na moral Perebinha Não Mano Não É assim Pereba A gente acertou o gol É verdade Mas dava Pra ter caprichado Um pouco mais A bola sobrou Sozinha Pra ele Eita vida Eita Não dá pra acreditar Vai de novo Gabriel Jesus Encostando Pereba na quina Na quina da grande área Recebeu Agora vem Pereba Nossa Senhora Falta pro Preston Norte Cobrança No travessão Quicou na linha Voltou o City Afasta Afasta mal Agora De Bruyne Era pra lançar Ele mandou no meio O Pereba Tava correndo Sozinho Na direita Phil Folden Toca Vem bola De tabelinha Gabriel Jesus Bolão do Pereba Pra ele Aí o Gabi Rolou na área Pereba Dominou Soltou a bomba Explode na trave Ninguém pega o rebote Escanteio pro Preston Eles quase fizeram gol Vem mais uma bola Ederson Soca De Bruyne Manda pra frente A sobra é nossa Phil Folden Com o Pereba Quem acompanha Vamos que vamos Solta essa no Gabriel Jesus É pra disparar Ele tentou o primeiro lance Ganhou no segundo Perdeu no terceiro E bola de graça Vem de novo o City Aí Pereba Vai tocar por lá Preferiu no meio Nossa Os caras são muito raçudos Chegaram tirando essa Termina o jogo 0x0 Vamos pra disputa De pênaltis na FA Cup Uma vergonha Eu digo pra vocês Pereba É o terceiro a cobrar E com 95 Mas é uma vergonha gigante A gente chegar nos pênaltis Contra o fraquíssimo Preston Norte Todos os méritos Aí pro time adversário Mas agora Mais do que nunca A gente tem a responsabilidade De passar dessa fase Nem que seja nos pênaltis Aí Gabriel Jesus Não jogou nada Durante o tempo normal Muito menos A prorrogação Mas bateu muito bem 1x0 o City Primeira bola Agora do Preston Vai lá o goleiro Caramba hein Goleiro deles É o Ah não Camisa 5 Parecia ser o goleiro Mas é um jogador De meio campo É o Galagner Ele e o Ederson Vai que é tua Ederson Spalmar defende A primeira Pro City Vamos agora A segunda bola Do City Com o Bernardo Silva Aí o português Ele e o Iverson Bateu Deslocando o goleiro De um lado Bola do outro O City impecável Nos pênaltis Até agora Maguire Vamos para a segunda bola Do Preston Ederson é um goleiraço Ele isolou Bateu por cima do gol Perdeu mano Aí está Perebinha Perebinha Pericles Pereira da Silva O nosso brasileiro O melhor da Europa Eleito aí Na última temporada Para pegar essa de direita Preparou Demorou um certo tempo Vem bomba Perdeu Pereba Perdemos Chutamos forte Para caramba Mas a bola saiu fraca Eu enchi a barra Quase no talo Perdemos o pênalti O primeiro para o City Aí o Sinclair Bate no meio Converte E eles encostam Está só um gol Só um gol De diferença Roderick Hernandes Nosso 16 Ele e o Iverson No ângulo Que batida linda Que batida perfeita Quarta bola Para o Preston E se perder Já era Dá um tchau Tchau Para a FA Cup Vem de boa O Conor Camisa 26 Não para do Ederson A gente nem pode Comemorar cara Chegar nos pênaltis Contra o Preston Para um time Que quer vencer A Champions Que quer vencer A Premier League A gente está muito Além disso E o Pereba Para variar Perder um pênalti Perebinha lesionado Seis dias Fora do gramado Mais uma lesão Que atrapalha A carreira Do nosso mini monstro Pelo lado positivo Mano É apenas Seis dias E perdemos O terceiro jogo Da Champions Fase de grupos Mas batemos O Sporting Braga Por 1x0 Excelente resultado Que nos deixa Em segundo E passando O PSG Olha o Valencia 100% Até agora Nove pontos Pereba segue Fora da escalação A gente não vai Pegar o Tottenham Mas estamos preparados Para o Arsenal E o resultado Da partida Expectativa 4x2 O City vence Subimos Para a nona Colocação Agora sim Eu acho que o Pereba Volta Contra o Arsenal É isso mesmo Emirates Stadium Pereba de volta Bola rolando Contra o Arsenal Premier League Tem fiada de bola Tem boa Pereba sozinho Ele fuzila Gol Gol Do City 1x0 Kaique O moleque De camisa 23 Vai lá Bate Confiante Nela Uma sabucada Indefensável Bola na bochecha Da rede Começamos bem Boa 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 Toque Pereba Deu a finta Nada Assistência Moleque Tá dentro É Gol Invalidado Do Manchester City Era melhor Não ter tocado Nossa camisa 19 Tava na banheira Na hora do chute Contra até Que é nosso Enfiada de bola E o nosso Camisa 10 Grealish Volta com o Pereba Vai carimbar Pro gol Goleirão Defende E a sobra Tá com o Arsenal Não tá mais É lateral Pro City Pode ser a última Bola Sobrou com o Pereba Soltou a bomba Voltou É tua Gabriel Jesus Cruzamento Passa por todo mundo A defesa rasga E vai acabar o jogo Fim de papo 1 a 0 Caique aos 5 minutos Valeu aí Pelo menos O time venceu Mas o Pereba Ainda não desencantou De verdade Nessa Premier League Com a camisa Do City Em si Oito rodadas O City Já sobe Para a oitava Colocação Estamos a 3 pontos Agora do líder Liverpool Vai embolando Tudo aí na Premier League Vamos seguir firme e forte Que essa boa fase Vai voltar Chegar em um time Como eu disse No último episódio Não é nada Nada fácil Até conhecer os companheiros Saber como joga cada um A gente pena E pena bastante Mas tamo junto E até a próxima Molecada Dá Tchau